Vou te comer Aqui é o Abriápolos Perdi Pelos 18, Micas e Apple 3 O que é que eu falo do Overwatch? O Overwatch lançou Um patch hoje que arruma um bug Que jogadores estavam sendo colocados Em ranks mais baixos que deveriam Cara, é óbvio, né, que tava bugado Você acha que Next Stage Você acha que Next Stage Era prata? Nunca Usaram isso Ainda pra me desmerecer, fizeram piada De mim, era um bug Me poupe Ah, mas eu não vou jogar essa porra Esse jogo não, se fudeu Blizzard Sistema ranked de bosta, mano, arruma essa bosta Desse rank, quem que teve essa ideia dessa bosta Desse rank, mano, jogar 7, ganhar 7 Pra subir de rank, que bosta Ufa, precisava falar isso, mano Pô, que sistema horroroso Um dos piores que eu já vi na minha vida de rank Puta que pariu Horroroso, horroroso Desculpa, eu precisava xingar Jordan, abriápolos 13 Você tá bravo? Não, eu tô bravo não É porque, pô, dá muita preguiça subir de rank Ou cair de... Na hora assim É quase impossível cair de rank, né Você tem que perder 20 Pra cair de rank Ou ganhar 7 Pra subir 1 Horroroso Não, é horroroso assim Tipo, nosso tempo é um lixo, né Pra eles Pelo amor de Deus, mano Porra, 7 partidas é o que? 2 horas Dependendo do time que você pegar Se você jogar solo 2 horas 2, 3 horas Pra você subir 1 rank Tá maluco, mano Nossa, não dá não, mano Né, a não ser que você dê sorte De ganhar 7 seguidas Daí, pô Quanto tempo? 7 partidas 1 hora dá pra jogar 7 partidas Depende da partida Né, 1 horinha Nossa, não Demora muito, mano Né Pra subir E um tirosbanguinho ainda, mano Pô, é uma preguiça, né Tá louco, mano Tá